A Secretaria da Micro e Pequena Empresa foi criada em abril de 2013 para desenvolver políticas de apoio ao pequeno negócio. O primeiro ano foi de estruturação da Secretaria. Foram identificados os principais entraves que dificultam o trabalho dos pequenos empreendedores e foram discutidas possibilidades de soluções para esses problemas. Em 2014, essas políticas começam a ser colocadas em prática. Para falar sobre as ações da Secretaria em 2013 e sobre as perspectivas para 2014, o convidado deste programa Avanços e Desafios é o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Ministro, obrigado por atender o nosso convite. Eu é quem agradeço pela oportunidade. Ministro, vamos começar falando sobre esse tipo de negócio. Qual é o peso hoje das micro e pequenas empresas na economia nacional? É grande. Do número de empresas no Brasil, a micro e a pequena respondem por 97% no número. Na ocupação de mão de obra, entre o empreendedor e seus trabalhadores, 52%. E do PIB estima-se em torno de 20% para menos. Ou seja, a participação do PIB não é grande, mas a participação no emprego e na renda é muito grande. O que mostra que a micro e a pequena empresa, com muito pouco capital, gera emprego e renda. Às vezes a grande empresa precisa de muito capital e gera pouco emprego e pouca distribuição de renda. Acaba ajudando a concentrar. Não que se critique a grande empresa. O que não se pode é só olhar a política da grande empresa. No que acertou a presidente Dilma, de ter um olhar muito específico para o micro e o pequeno empresário. Em 2013, ministro, a secretaria realizou uma série de encontros com empresários para discutir justamente os entraves para os negócios. Quais foram as principais críticas, quais foram as principais queixas desses empresários? Primeiro, estes encontros tiveram o objetivo de diagnosticar onde é que está pegando o carro. E isso tem que ser traduzido em mudanças da legislação. E hoje corre no Congresso um projeto que faz a modificação na lei 1.2.3. A lei 1.2.3 é a lei do super simples, que regulamentou o dispositivo da Constituição, que é o 1.7.9. E o dispositivo da Constituição obriga o tratamento diferenciado ao micro e ao pequeno empresário. Então, a primeira grande meta é a simplificação do simples. E dentro da simplificação do simples, primeiro, universalizá-lo. Hoje, a lei definiu que micro e pequena empresa é aquela que fatura até 3 milhões e 600, mas você fala, ah, então eu estou enquadrado. Ah, não. Depende do setor. E se você enquadra, por exemplo, um contador, mas não enquadra o corretor de seguro, não enquadra o representante comercial, não enquadra o jornalista. O jornalista não pode ter uma microempresa pelo simples. Então, isto não se explica. Então, a universalização, o que é? É até 3 milhões e 600. Todo mundo que tiver este porte é enquadrável dentro do simples. Esse é o primeiro ponto, que é uma grande reivindicação da sociedade e unanimidade dentro do Congresso Nacional. Essa dificuldade, quer dizer, essa diferença, ela acaba tirando da formalidade alguns profissionais? Ah, claro. Você, hoje, à medida que você tenha muita dificuldade, entrar num regime de um pagamento de imposto acima da capacidade de pagar, e mais do que o pagamento de imposto, são as obrigações acessórias jogadas em cima deste pequeno empreendedor, porque o sistema não é simplificado. E no Brasil, o que não é simples é complexo. Então, existe muita coisa complexa que acaba fazendo com que, na informalidade, possa-se sobreviver. Isto é ruim para ele e ruim para o país. À medida que você permita uma facilitação, que você simplifique as normas, que você abaixe a carga tributária, a arrecadação aumenta. Porque quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. A formalização que isso gera. Então, às vezes, você não tem essa compreensão dentro das áreas fazendárias, porque eles têm uma cultura ou uma visão da política de arrecadação, pura e simples. Você tem que ter uma visão de política econômica que beneficie o desenvolvimento e que beneficie a arrecadação também. Então, quando se faz a estimativa, estamos perdendo, não está perdendo, você vai ganhar. Vai ganhar através da formalização das atividades. Uma queixa comum dos empreendedores é sobre o tempo necessário para abrir uma empresa. Essa modificação, ela poderia incidir sobre isso? Quer dizer, se pensa em modificar, em reduzir o tempo necessário para a abertura de uma empresa? Por que demora? Essa é a pergunta. Primeiro, ele tem que ter o CNPJ. Depois tem que ter o NIRI. Depois ele tem que ter a inscrição estadual. A inscrição municipal. Licença do corpo de bombeiro. Licença da vigilância sanitária. Licença do meio ambiente. E o alvará da prefeitura. Cada um num balcão. Portanto, é uma autêntica via sacra. Porque o poder público não se conversa. Cada um impõe as suas regras de forma independente, se esquecendo que aquela cachoeira de regras cai em cima de um cidadão só. E ele é pequeno. Com relação ao corpo de bombeiros, houve uma portaria no final de 2013 que dispensa alguns negócios dessa exigência? São passos iniciais para a unificação. Então, o que é o processo de simplificação? Primeiro, o que está na Constituição. Número único. CNPJ. Não tem que ter inscrição estadual, inscrição municipal. Tendo o CNPJ, todo mundo trabalha em cima do cadastro único. Esse cadastro vale para a União, vale para o Estado, vale para o município. Segundo, o licenciamento tem que ser feito de forma integrada. Quando você olha licenciamento, nós vamos olhar o que é baixo risco, o que é alto risco. 90% das atividades das micro e pequenas empresas são de baixo risco. Então, você não precisa fazer a inspeção prévia. Você já pode autorizar para fiscalizar depois. Mas aqui não. Se espera para fiscalizar todo mundo, seja alto ou baixo risco. Veja o que aconteceu, por exemplo, em Santa Maria. Se tivesse esse critério, o oficial do Corpo Bombeiro disse mas eu tinha 2 mil processos para olhar. Não, ele não tinha mais que 30, 40 processos para olhar, que eram os que ele devia olhar. O resto ele podia ter liberado e concentrar seu esforço em cima daquele que é alto risco. Então, Santa Maria não aconteceria. Então, dentro desta linha, isto vale para o meio ambiente e vale também para a vigilância sanitária. Então, fizemos o convênio com o Corpo de Bombeiro através do Ministério da Justiça. Estamos fazendo com a Anvisa e estamos fazendo com o Ibama e meio ambiente. Agora, isso tem que repercutir nos estados. Então, nós temos que tratar junto com os governadores de estado para que as regras sejam as mesmas para efeito da simplificação. Aí você tem um registro único, que mais o portal Empresas Simples, que está nascendo agora e que foi uma diretriz traçada pela presidente Dilma. Este portal vai ser um portal digital, onde estes dados vão viajar e não as pessoas viajarem em cada guichê. No mundo digital, quem viaja são dados, não as pessoas. Por isso que nós temos que dar esse salto, um salto do medieval para o digital. O momento é esse. Em quanto poderia ser reduzido o tempo para a abertura de uma empresa? Olha, não pode ser superior a cinco dias. Não pode. Hoje são quantos dias? 150 dias de via sacra. O registro sai rápido, o CNPJ até que sai rápido, em três, quatro dias está emitido. Mas o problema depois é a regularização da empresa nos outros guichês. Portanto, a ideia do guichê único, do atendimento único, através da junta comercial, que vai conversar via digital com todos os agentes que cuidam de abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Porque hoje, fechar você não consegue. Hoje, o que tem de cadáver em sepulto, ou seja, CNPJs que deviam estar encerrados, não conseguem encerrar. Ah, fica esperando isso, fica esperando aquilo, tem que deixar um balanço aberto. Ué, fechar o que é? Vou fechar. Perfeito. Me dá o nome do responsável, dá o nome, o local onde estão os livros, para uma futura fiscalização e dá marcha. Por que não se faz isso? Portanto, é uma tarefa que a presidenta nos deu com determinação para tocarmos em frente. Ministro, a secretaria fixou alguns objetivos, como, por exemplo, o senhor falava sobre a redução do custo para abrir e fechar uma empresa, sobre eliminar o excesso de burocracia, enfim. E aí tem também a questão com relação à qualidade do gerenciamento, acesso ao crédito. Quais são as medidas que vão ser tomadas ou que podem ser tomadas para solucionar essas questões? Bom, primeiro é a legislação. Então, você tem as modificações na lei geral, que devem ser votadas este ano, ainda no primeiro semestre. Depois, você tem, dentro da lei, tem as ações desburocratizantes, como, por exemplo, a obrigatoriedade do legislador ou de quem faça a lei, norma ou regulamento, de dar o tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, sob pena de, ao fazer a lei, norma ou regulamento, sem prever o princípio do tratamento diferenciado, esta lei, norma ou regulamento não se aplica ao pequeno. É uma espécie de escudo protetor da enxurrada burocrática que se costuma fazer em nosso país. Então, você cria uma marquise de proteção para evitar que isso aconteça. Isso é importante como melhoria de condições legislativas e desburocratizantes. Quanto ao crédito, este é um dos pontos mais importantes, o ponto mais sensível para o micro e pequeno empresário. A presidente Dilma adotou medidas duras, quase que obrigando os bancos públicos a entrarem no programa de microcrédito. Esse programa de microcrédito orientado se expandiu muito. Só que esse microcrédito é de capital de giro e de prazo curto, porque os bancos têm um pouco de receio de operar em prazo longo com a micro e pequena empresa por falta de melhores informações. Então, nós precisamos hoje, para o microempresário, é crédito de investimento para ele poder comprar uma máquina nova ou uma máquina usada. Porque, às vezes, a compra de uma máquina faz a empresinha dele dobrar de tamanho. Então, ele não tem facilidade para comprar a máquina. Não tem. Quer dizer, a facilidade que existe para bens de consumo não existe. Não existe para bens de produção. Eu vou dar um exemplo. Uma das atividades que mais se regularizou no MEI foi na área de beleza, manicure, cabeleireiro. E essas manicures, elas precisam ter um equipamento chamado autoclave. Autoclave é para esterilizar os instrumentos, os alicates, para não correr o risco de difundir a hepatite C, porque ela se dá muito através de contaminação nas unhas. Elas fervem os seus instrumentos, mas não basta ferver. Ela tem que ter uma autoclave. Se ela for comprar uma autoclave que custa R$ 2 mil, ela não tem financiamento de longo prazo. Mas se ela for comprar uma televisão de 42 polegadas que custa R$ 2 mil, ela tem 30, 40 meses para pagar. Então, no Brasil, hoje, os bancos estão muito orientados no crédito da pessoa física. Inclusive, esses programas de microcrédito, eles financiam não a empresa, financiam a pessoa física. E nós queremos que se financie a empresa através de um sistema de garantia. Porque o banco só dá prata a quem tem ouro. Ele só empresta para quem tem bens para dar em garantia. Esse microempresário não tem bens. Então, nós temos que ter um fundo garantidor de crédito. É o sistema de um fundo de aval. Eu tive uma experiência nisso quando fui presidente do SEBRAE, em 1995. Criei o fundo de aval do SEBRAE, FAMP, Fundo de Aval Amigo e Pequena Empresa. Coloquei R$ 25 milhões na época e disse, isso é para perder dinheiro. Ou seja, vamos ver se o pequeno é bom pagador. Voltei agora 20 anos depois. Sentei lá no SEBRAE e falei, cadê o FAMP? Está bem. Qual o patrimônio do FAMP? R$ 520 milhões. Quanto for colocado a mais no FAMP? Mais nada. Só foram aqueles R$ 25 milhões iniciais. Portanto, corrigiu e ainda ganhou dinheiro emprestando para o pequeno, porque o pequeno é pontual. Só que os bancos têm receio por falta da informação. Então, o fundo de aval, o fundo garantidor, será a grande meta para deslanchar o microcrédito para investimento, desenvolver essas micro e pequenas empresas. Com relação ao gerenciamento, o empreendedor, principalmente aquele que está começando um negócio, ele está preparado para administrar esse pequeno negócio? Olha, para tocar o negócio dele, se ele é marceneiro, ele sabe como tocar. Se ele é carpinteiro, ele sabe como tocar. Se ele é chaveiro, ele sabe como tocar, porque ele é chaveiro, ele sabe fazer chave. O que ele não sabe é fazer contabilidade, fazer número, atender exigência burocrática. Então, o primeiro passo é enxugar as exigências burocráticas. Deixar muito mais tempo para ele produzir e muito menos tempo para ele perder com burocracia e pagamento de imposto. E aí você tem que investir na capacidade gerencial dele, na profissão, dele poder se expandir, ter orientação de mercado. Para isso existe o SEBRAE, que é uma grande instituição, que é como o SENAI e SENAC é para o trabalhador, o SEBRAE é para o batalhador. Eu tenho o trabalhador, eu tenho o batalhador que eu trabalho por conta própria. Ou ele pode estar em registro, em carteira, ou ele está trabalhando por conta própria, que é um MEI. Então, ambos precisam de formação profissional neste campo. Mas não perder tempo com burocracia, porque isso mata esse pequeno empresário. Ministro, esse conjunto de medidas, redução de burocracia, mais acesso ao crédito, isso provavelmente teria o poder de trazer mais empreendedores para formalidade, ou seja, formalizar empreendedores que hoje trabalham sem nenhum tipo de registro. Qual seria o impacto disso para a economia do país? Quer dizer, ter mais empreendedores formalizados. Eu vou dar um exemplo. O MEI, o Microempreendedor Individual, que eu considero o maior programa de inclusão econômica existente no mundo na atualidade. Por quê? Quando ele foi criado, em 2007, 2008, foi exatamente para formalizar este informal, que no Brasil são 12 milhões. Hoje já estão formalizados 3 milhões e 800 mil. Bateu agora no final do ano. Isto é mais que a população do Uruguai. Veja que é um país inteiro se formalizando, entrando no mercado formal, contribuindo para a Previdência Social, tendo acesso ao crédito, tendo acesso ao consumo, comprovando renda para poder fazer propostas de crescimento. Então, é de um impacto extraordinário. Contratando outros trabalhadores, gerando empreendedores. Ele pode contratar aprendiz, porque nós vamos fazer uma legislação agora para o menor aprendiz. O aprendiz é fundamental que ele trabalhe em uma pequena empresa como escola do trabalho, porque hoje o risco de deixar essa garotada solta no meio da rua, porque nós não temos escola período integral, ele acaba sendo treinado por crime organizado e aumenta a criminalidade. Trabalhar é bom, desde que esteja dentro da lei. Então, o MEI pode dar um trabalho formal, a micro pode dar um trabalho formal a esse aprendiz. Agora, ministro, muito empreendedor deve pensar, bom, hoje eu tenho aqui a minha produção sem nenhum tipo de registro, não pago imposto. Se eu me formalizar, eu vou ter que pagar imposto. Eu vou ter aí, digamos, uma despesa. Qual é a vantagem de se formalizar? A principal. Ele pode não estar pagando nada na informalidade, mas também não tem nada de benefício social. Quando foi criado o MEI, praticamente ele só paga a Previdência. Porque o que ele paga para a Prefeitura é R$ 5,00 por mês, para o Estado é R$ 1,00 por mês, não é nada. R$ 36,00 por mês, ou R$ 39,00 agora, é Previdência, é benefício direto para ele. E não terá que pagar mais nada. Só que as burocracias são criativas. Quando esse cidadão tem um CNPJ e ele deu, porque ele é um MEI, e ele deu o endereço da casa dele como endereço do CNPJ dele, no dia seguinte a Prefeitura cobra o IPTU de pessoa jurídica, a água, a luz, telefone, tudo de pessoa jurídica. Dobro os custos dele. Então, nada disso. Nós vamos botar na lei agora que quem se deu o registro da sua residência, remanesce como residencial o processo do imposto e das tarifas. Exatamente para não onerar mais esse microempreendedor individual, que se formalizou para ele pagar pouco e poder crescer. Ok. Bom, e além disso, formalizado, ele também tem a possibilidade de vender com nota fiscal para, por exemplo, outras empresas que não comprariam. Ele se formaliza, se formaliza. Inclusive, agora, a presidenta nos deu uma determinação, como estava com uma inadimplência alta, porque é tão fácil ele entrar na internet para se formalizar, só que ele teria que tirar todo mês, via internet, a guia de recolhimento. E ele acabou não fazendo isso. Então, gerou uma inadimplência grande. Então, a determinação agora é o carnê da cidadania, que o meu ministério está colocando na rua, junto com a Previdência, com o apoio do Sebrae, 3 milhões e 800 mil carnês, para que ele, com o velho e bom carnê, não perca o prazo. Ministro, uma das ações da secretaria que tem lançamento previsto agora para 2014 é o portal Empresa Simples. Como é que vai funcionar esse portal? O portal já descrevi, que é o portal de abertura e fechamento, que é uma janela única via junta comercial. Só que esse portal Empresa Simples, ele não fica só para o registro da empresa. Essa empresa poderá colocar no portal os seus dados de catálogo, o que eu vendo, o que eu compro. Então, com essas informações, imagina um portal com 8 milhões de CNPJs e todo mundo tendo a oportunidade de informar quem é. Você cria uma imensa praça eletrônica de negócios. Porque você vai fazer o Brasil se conversar do Iapoc ao Chuí, através da rede, né? Quero comprar, quero vender, quero vender poder público. O poder público está dizendo o que eu preciso comprar, quem são os fornecedores. É quase um Google do micro e pequeno empresário. Então, ele já vai sair esse portal com essa característica. Daí pra frente, é só comunicar às empresas que ela pode utilizar esta ferramenta eletrônica de última geração para poder alavancar seus negócios. Tá bem, ministro. Muito obrigado pela sua participação no programa Avanços e Desafios. Eu conversei com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, para o programa Avanços e Desafios. Este programa está disponível no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto